Querido aluno, você sabia que você consegue utilizar o aplicativo Aplique-se e utilizar o Google Classroom sem Wi-Fi e sem usar os dados móveis do seu celular? Muito bom, né? Só que tem muitos alunos que ainda não aprenderam a usar esse benefício, ainda mais em se tratando do Google Classroom. Pois é, pessoal. Isso porque vocês até conseguem utilizar o aplicativo Aplique-se sem usar os dados de vocês, mas quando vocês vão usar o Google Classroom, dá ruim. Pois é, gente. É por isso que hoje nós vamos direto ao ponto e vamos ensinar a vocês, queridos alunos, como usar tanto o Aplique-se quanto o Google Classroom sem precisar de Wi-Fi e sem usar dados celulares. Vambora, Dani? Bora! Bom, o primeiro passo é baixar o Aplique-se na loja de apps do seu celular. O nosso já está aqui baixado. Até aqui, tudo bem usar uma rede de Wi-Fi, mas atenção, porque agora a gente vai dar o pulo do gato. O segredo é, antes de abrir o Aplique-se pela primeira vez, deixe o Wi-Fi desligado. Isso mesmo, desligue o Wi-Fi. Só assim o Aplique-se vai mostrar uma notificação pedindo permissão para adicionar configurações de VPN. E adivinha só, galera, é justamente essa configuração que vai liberar a navegação sem gastar o pacote de dados. Vamos permitir, vamos deixar as notificações ativadas e pronto. Esse foi o passo mais importante, mas atenção, nesse momento você ainda está usando o seu pacote de dados. A navegação gratuita só vai começar depois que a gente fizer o login. Aqui, você precisa necessariamente fazer login com sua conta educacional. A mesma que você usou no Google Classroom no ano passado, lembra? E a senha continua a mesma. Depois do login, vai aparecer essa tela com seu nome completo e o nome do usuário do Aplique-se. Você pode clicar em continuar. Agora sim, hein? Rufem os tambores. Vamos lá? Opa! Olha lá a notificação. Internet patrocinada ativada. Aê! É isso aí. A partir de agora, você não está mais gastando o seu pacote de dados. Dentro do aplicativo, você pode abrir as apostilas, os podcasts, assistir aos vídeos, tudo sem Wi-Fi e sem gastar os dados. Legal, né? Mas professor, e o Google Classroom? Fiquem ligados, porque agora vem o segundo pulo do gato. Para usar o Classroom sem gastar seu pacote de dados, você precisa acessar a sala de aula dentro do Aplique-se. Então, aqui vai uma dica. Desinstale o aplicativo Google Classroom do seu telefone. Você não precisa dele. Assim, você não corre risco de entrar sem querer no aplicativo do Classroom e acabar gastando os seus dados. No Aplique-se, clique no ícone do globo, bem aqui, ó. O Classroom fica nessa barra verde. Muito fácil de achar, né? Depois que você clica na barra verde, normalmente, já abre sua conta e já aparece a sua sala de aula. Mas se pedir para fazer login, não se esqueça. Tem de ser necessariamente com o e-mail educacional. Aquele enorme que a gente usou para entrar no Aplique-se. Olha lá, nós estamos navegando no Classroom dentro do Aplique-se. Enquanto a gente estiver navegando por aqui, adivinha? Você não estará gastando o seu pacote de dados. Muito legal, né? Viram aí, pessoal, como você não precisa gastar os seus dados móveis para estudar no ensino remoto? Então, gente, compartilha com aquele seu amigo, com a sua amiga, que está tendo dificuldade, que acha que não consegue, que acha que precisa ter Wi-Fi. Então, gente, espalha para geral. Espalha para geral. Vamos fazer esse ano diferente, pessoal. Um ano de estudo, um ano focado, tá? Com muitas possibilidades e é isso aí. É isso aí. Esperamos que vocês tenham gostado, amado esse vídeo. E até a próxima, né, meu amor? Até a próxima, meu amor. E como sempre, um, dois, três e partiu! E como sempre, um, dois, três e partiu!